É, meus amigos, Ghostface chegou pra nós aí na última terça-feira, já fizemos vídeo aqui no canal mostrando todas as gears, paleta de cor do traje padrão do personagem, seus brutales e tudo mais, no entanto, faltou uma gear específica que eu tenho certeza que muitos ficaram chateados aí, que é a famosa WhatsApp do todo mundo em pânico, só que ela já está disponível sim, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, além de outros trajes muito legais de Noob, Cybot e Rain, principalmente de jogos clássicos. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, saudações ao Caio Nobre e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, com os Brutalics do Ghostface, como eu mencionei, o personagem no seu level máximo e muito mais. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, e vamos que vamos para o Nexus Mod, mais uma vez, que vez ou outra eu trago um videozinho aqui pra vocês mostrando as peripécias que a galera do PC ali que constrói os mods consegue fazer de trajes clássicos dos personagens que não apareceram ainda de maneira oficial no Mortal Kombat e tudo, e como vocês podem ver aqui, cara, vamos começar com o Noob Saibot, porque eles fizeram algumas boas variações de trajes aqui pro personagem, começando com esse daqui do MK9 Noob Saibot. Nós sabemos que temos ali uma máscara disponível pro Noob Saibot no Mortal Kombat 1 do Mortal Kombat 9, no entanto, nós não temos ainda o traje propriamente dito, que é justamente esse daqui que tá sendo mostrado agora pra vocês, ó, passando aqui algumas imagens, é justamente o mesmo traje que ele tá utilizando no Mortal Kombat 9, e eu, cara, particularmente, gosto pra caramba desse traje específico aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, depois vocês curtem também. Aqui nas imagens, ó, eles estão colocando o traje do MK9 e fazendo algumas variações de gear agora pro personagem, ó. A máscara dele do MK9, temos essa outra aqui também, que é bem parecida com a anterior, inclusive, essa daqui. Temos essa daqui que é do MK11, inclusive tem traje do MK11 disponível no Nexus Mod também, eu vou mostrar pra vocês. Aí outras máscaras também que a gente desbloqueia pro personagem, ó. Tá evoluindo seu nível de maestria e tal, eu acredito que eles até colocaram algumas outras a mais aqui, ou não. Pode ser que não, pode ser que eu não tô me lembrando realmente, já faz bastante tempo, né, que eu fiz o videozinho mostrando o Noob Cybert no seu level máximo. Aqui nós temos uma imagem com um ângulo bem diferente, né, na tela de seleção de personagens, que a gente consegue ver o traje dele por completo. Caras, eu acho esse traje muito, muito da hora. Eu acredito que em algum momento a Netherrealm vai trazer esse traje pra gente de maneira oficial no Mortal Kombat 1. Já temos disponível o do UMK3, eu acho que numa temporada seguinte aí eles devem trazer o do MK95, né, o filme pra esse personagem também, visto que nós tivemos pro Hermak e pro Ren agora. Então tá faltando basicamente o Noob Cybert receber. Mas esse traje aqui eu acho muito louco, cara, ó. Temos aqui uma imagem um pouco mais próxima, com o hoodzinho dele um pouquinho diferente, né. Aqui, ó, num outro ângulo pra vocês. A gente pode ver os dois lados aqui que estão exatamente iguais, né. Eu até ia tirar a minha câmera, mas é como se tivesse uma imagem espelhada da outra aqui. Aqui nós temos a introdução da luta. Aqui novamente uma tela de customização, na verdade, mostrando ele numa pose diferente. Acho que aquela mesma pose que ele faz no MK11, né, que a gente vê ele fazendo. No MK9 ele também faz, pelo que eu me lembro. Aqui nós temos na parte de customização mais uma vez. Aqui já tá começando tudo de novo, pessoal. E é isso. Temos aqui o traje do MK9. Quem tiver aí a versão do PC e tiver interesse em adquirir, tá disponível no Nexus Mod também. E aqui, cara, nós temos o Noob Saibot do Mortal Kombat 11. O traje, vamos dizer assim, né. Com o hoodzinho, esses detalhes um pouco mais rústicos aqui, essas partes de metal nos ombros e tal. É outro traje que tá disponível pro personagem. E aqui, rapaz, eles colocaram também um traje do Mortal Kombat 2, como a gente pode ver aqui no título, né, que adicionaram no Nexus Mod. Temos aí Noob Saibot com esse traje clássico aqui do personagem. A máscara e tudo mais, o hoodzinho, os detalhes aqui também, ó. Na parte da frente, nessas faixas que ficam passando aqui do ombro até a cintura dele. Então temos esse traje aqui disponível também pra poder fazer o download aí, caso vocês queiram, ó. Bacana demais. Eu, particularmente, vendo os mods, tá, propriamente ditos aqui, prefiro o do Mortal Kombat 9. Acho que ele ficou mais bem feito, vamos dizer. Mas esse daqui também é bastante clássico, né, pessoal? Olha aí, ó. Com esse ângulo aqui a gente consegue ver ele de corpo inteiro, né? Bacana. E aí, nós temos também mais um traje do Mortal Kombat 9. Meu querido amigo Carlão aí, rapaz, até pira num negócio desse aqui, ó. Porque o Rain, com esse traje do Mortal Kombat 9, é outro também que eu gosto pra caramba, mano. Eu acho esse design bem legal, entendeu? A gente tem alguns outros ângulos aqui pro personagem também. Ficou realmente muito bem feito, né? Tem umas falhazinhas aqui e ali e tudo mais, mas, poxa, né? Os caras fizeram um trabalho fenomenal colocando isso daqui. Ó. Um outro ângulo aqui na tela de customização dos bonecos. Aqui um pouco mais afastado. Eles mostrando ali também os outros trajes que o personagem tem. Aqui ele com os olhos fechados, refletindo ali sobre a Tanya. Ele acabou falecendo pra poder salvar. Não ganho na campanha. E aqui o ângulo da tela de seleção de personagens pra gente poder ver o traje por completo. Então, nós temos esse daqui também do nosso querido Rain disponível, caras. E eu acho esse traje muito, muito foda. Então, se você tem a versão do PC aí, gosta do personagem Rain, cara, pega aí e coloca pra você poder brincar um pouquinho com ele. Eu acho que vai ser bem legal. Eu, pelo menos, faria, né? Se eu tivesse a versão do PC aqui. E aí, pra poder fechar, meus amigos, olha aí. Olha aí o que que faltou a Netherrealm colocar pra gente. Que foi justamente esse traje do... Todo mundo em pânico, né? Tá tentando lembrar o nome do filme aqui. Da máscara WhatsApp. Mais pro final do filme, com a linguinha, os olhos dele chapadão junto com os caras lá. Acho que quem assistiu o filme lembra muito bem. E aí, ó. Nós temos aqui algumas imagens pra poder conferir, ó. Cara, essa máscara, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Sério, ela é muito boa. Aqui a gente tem na tela de seleção de personagens, ó. Na parte de customização. Aqui um outro ângulo também. Outro ângulo aqui do personagem. Também na parte de customização. No finalzinho da luta, lá, ó. Com o melado todo na cara também. Depois de efetuar um Fatality. Ou talvez depois da luta, né? Aqui a gente tem a finalização. Se a tela de vitória é dele, ó. Mano, essa máscara é muito boa. Aqui depois de efetuar uma brutalidade. Toda manchada de vermelho. Aqui no Fatality, véi. Naquele primeiro Fatality que a gente viu lá, que é muito bom. Nossa, véi. Ah, a máscarazinha, cara. Foi muito bom isso aqui, véi. E aqui uma cena in-game dele também, utilizando essa máscara. Sinceramente, pessoal. Eu ainda acho que a Netherrealm vai colocar essa máscara em algum momento. Porque a galera tem pedido muito. Desde antes do Ghostface ser lançado, né? E eu lembro que chegaram a comentar pela internet afora do Edboom. Falando sobre essa possibilidade mesmo de ter. Depois vocês me lembrem aqui nos comentários. Se teve alguma coisa nesse sentido mesmo e tal. Mas eu ainda acho que eles vão colocar essa gear pro personagem. Porque é uma parada muito clássica, sabe? Uma parada muito legal, assim. E que leva pra um lado mais cômico do personagem, vamos dizer. E espero que façam isso de graça, né? Como eles fizeram com alguns trajes clássicos aí de personagens que trouxeram pra nós. Que eles coloquem essa gear gratuitamente ali. Eu acho que eles vão fazer isso como uma espécie de recompensa. Como eles estavam fazendo há pouco tempo atrás. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo mais esses mods aqui. Pra poder adicionar na versão do PC. Principalmente essa máscara WhatsApp que todo mundo tava querendo aí. Do Ghostface. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês tão achando do personagem. Se vocês tão curtindo. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. E... Fuemos, meus amigos!